Pessoal, o programa Pânico estava com a participação do Glenn Greenwald e levaram também o Augusto Nunes. No começo da entrevista, o Glenn falou que não havia falado para ele, a produção não havia falado para ele, que o Augusto Nunes participaria do programa. Mas ele achou tudo bem, poderia participar. E logo no começo da interação entre os dois, o Glenn tocou naquele ponto que o Augusto Nunes falou, ou deu a entender, ou incitou, ou levantou a bola para que o Ministério Público, enfim, as autoridades competentes, tirassem, investigassem e pudessem tirar os filhos do Glenn, que ele tem com o David Miranda, que ele adotou junto com o David Miranda, seu marido, da guarda dos dois e levassem para um abrigo. Isso porque o David Miranda trabalha em Brasília e o Glenn Greenwald fica lá investigando material roubado na fala do Augusto Nunes. E aí o que acabou acontecendo? O Glenn levantou isso, o Augusto Nunes começou a retrucar, esperou o Glenn terminar de falar, o Augusto Nunes começou a retrucar, começou a falar, e aí ele falou algumas coisas para o Glenn, e o Glenn começou a chamar o Augusto Nunes de covarde. E de fato o Augusto Nunes tem alguns certos pontos de covardia. Eu tenho várias divergências com o Augusto Nunes, não gosto da forma como ele se posiciona, eu acho que ele se posiciona de uma forma mal educada com relação ao ex-presidente Lula. Se ele quiser falar sobre o Lula, ter as suas críticas com o Lula, não tem problema nenhum, mas eu acho pouco civilizado a forma como ele se reporta a uma pessoa que está condenada, está presa e está cumprindo sua pena. Então eu acho equivocada a forma como ele se coloca. E aí em determinado momento da discussão ele agrediu o Glenn Greenwald. Então o Augusto Nunes, durante o programa do Jovem Pan, agrediu o Glenn Greenwald, num ato, num gesto total de covardia. Perdeu a razão, não sabe se comunicar, não sabe se expressar, ao invés de ter assumido o erro, pedido desculpas, não, o que ele fez? Tripudiou em cima e foi covarde. E depois ainda falou assim, é, eu sou covarde mesmo, mas você apanhou na cara. Uma atitude que não condiz com o senhor de cabelos brancos, uma vergonha. O papelão, o pastelão, não era nem papelão, o pastelão do Augusto Nunes, um senhor, cabelos brancos, perder a sua compostura e agredir um convidado assim da Jovem Pan. Um convidado que dá muita audiência pra ele, porque vários momentos eles falaram tanto do Glenn Greenwald, tiveram curtidas, tiveram cliques, tiveram likes, tiveram audiência. Então Augusto Nunes rasga o seu diploma, ele que já vinha, né, numa descendente nos seus comentários, comentários de uma forma muito, como eu falei, de uma forma mal educada, de uma forma bastante repugnante como ele se portava. Não tem problema de você fazer ironias. Por exemplo, o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é irônico, faz as suas ironias, mas tem um limite do respeito. O Augusto Nunes já há muito tempo já estava cruzando essa linha do respeito e agora agredindo um convidado da própria casa. Ele é um funcionário da Jovem Pan, o Augusto Nunes. O Glenn Greenwald foi um convidado do programa, do programa Pânico, e acabou sendo agredido pelo Augusto Nunes. Eu acho que seja um momento mais baixo da carreira do Augusto Nunes prestar esse papelão, agredir o Glenn Greenwald. Quer bater boca? Aqui bata a boca, mas não parta pra ignorância, ou seja, ficou sem argumentos, não soube o que falar, se sentiu ofendido por ter sido chamado de covarde e agrediu um convidado. De fato, o Augusto Nunes é um covarde porque agredir um convidado, daquela forma como foi, é um ato de covardia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o programa Pânico ainda está acontecendo, mas eu fiquei tão chocado com isso que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não sei se foi arrumado, tá? Porque a gente sabe que nesses programas acontece de tudo, né? Mas não sei se isso foi arrumado porque não estava sendo... Porque como que é um programa na rádio que tem o streaming, então o foco principal não é justamente o YouTube. Então quem estava ouvindo não pôde ver a cena grotesca, protagonizada pelo Augusto Nunes, deplorável essa cena do Augusto Nunes. Cabe aqui todo o meu repúdio pela postura do Augusto Nunes como jornalista, pelos comentários ofensivos, agressivos dele, e agora agredir um convidado e, sabe, é o momento mais baixo da carreira do Augusto Nunes, então aqui vai todo o meu repúdio. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, ative as notificações aqui do canal do Professor Leonardo, deixe seu like e me siga também no Twitter, arroba Profileo Oficial.